A tria de construções e incorporações entregou neste mês de fevereiro à cidade de Itapema o seu mais novo empreendimento, o Chateau Monet. Com seus belos jardins verticais, inspirados no renomado pintor francês Oscar Claude Monet, o edifício Chateau Monet trouxe inovação para com seus clientes e moradores. O coquetel de inauguração contou com amigos e com muito profissionalismo e dedicação de seus funcionários foram entregues as chaves a seus proprietários. Com certeza, a realização deste nobre empreendimento inspirou ainda mais a família do engenheiro Neto Passos a buscar novos rumos no setor imobiliário de Itapema e região. O charme da praia de Itapema agora tem mais um novo endereço, o condomínio Chateau Monet. A família Triade tem orgulho de participar deste mais novo capítulo da história desta cidade. Triade, há 17 anos, proporcionando a satisfação de seus clientes através da qualidade inovadora de seus produtos e serviços.